É na escola da vida Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a dois de amor e de paz Volte logo e me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo o meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão? Primeiro amor Não agorre o meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida E eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Primeiro amor Não agorre o meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo Minha vida já não tem razão Minha vida já não tem razão Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo Que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Minha vida já não tem razão Minha vida já não tem razão Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Minha vida já não tem razão 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 Legenda por Sônia Ruberti